Séries da HBO, séries da HBO que a gente meio que deixou pra lá, mas atendendo a pedidos, porque vale a pena. Em Hard Rock, década de 80, série com o John Cena, Peacemaker, personagem vindo lá do Esquadrão Suicida, agora tendo sua própria série, seu John Cena fazer um sucesso. Depois das histórias do Esquadrão Suicida, combater as borboletas, invasão de alienígenas, chamada novamente pela Amanda Waller, e uma nova equipe. Na verdade, essa galera da equipe já tinha aparecido no Esquadrão Suicida, pra enfrentar essa invasão alienígena. A gente conhece mais esse personagem, né? E a série é uma série bastante atraente, principalmente pela música, década de 80. Toca Motley Crue, toca Poison, toca Priboy Floyd, toca Hanoi Rocks. Toca, toca o Tecno aí, por favor. Manda ver! Uma trilha sonada toda povoada por Hard Rock da década de 80. E a vida desse personagem, muito malucão mora no trailer, tem o pai dele que constrói os capacetes, vários capacetes diferentes, capacete de torpedo humano, capacete pra levitar, capacete pra dar sarna. O pai dele fez um capacete pra dar sarna, porque todo homem tem que ter sarna uma vez na vida. Go! What are you waiting for? That thing better not crap back there. Tensões bem interessantes, com valores, valores bem ópicos, assim. A questão do Pacificador, o cara quer matar as pessoas pela paz. Tem um amigo dele maluco, o Vigilante, e a Águia dele, né? O cara abraça a Águia, né? Quer tirar foto pra Águia. O Pacificador tem essa nova equipe, e Amanda, olha, coloca a filha dele, a Debaio. A Debaio pra trabalhar, ela ajuda com ele pra enfrentar essa invasão, invasão alienígena das borboletas. As borboletas têm um propósito interessante, elas querem basicamente salvar o planeta Terra, não deixar o planeta Terra ser destruído, entrando em pessoas importantes, presidentes, pessoas do FBI, pra não deixar o planeta ser destruído. Eles têm a própria comida, né? Trazer a vaca e as tetas da vaca lá pra dar a própria comida pra eles. Série com oito episódios, bem engraçados, bem engraçados. Uma abertura que toca o Wig One, é, não toca só hard rock décadas de 80. Tem umas bandas novas de hard rock que toca também. Sinceramente, uma das melhores aberturas que eu já vi na minha vida. A gente já viu muita série aqui. A gente já viu muita série, sinceramente. A abertura de Pacificador é uma das melhores que a gente já viu. Dancinha, bem coreografada. Série, engraçada ao mesmo tempo. O runner da série é o James Gunn. James Gunn, ele dirigiu o último Esquadrão Suicida e Guardiões da Galáxia. O cara sabe trabalhar bem com essa ideia de um universo de super-heróis. A gente já fez o vídeo do Batman. De novo, o filme do Batman, Robert Pattinson agora. A gente falou sobre Pacificador. Pacificador, ele unifica esse universo da DC. É uma coisa que a gente vê bastante na Marvel. O universo unificado da Marvel. E não vê muito na DC. Pacificador traz bastante isso. O cena tem piada de todo mundo. Tem piada do Batman, tem piada do Super-Homem. Tem piada do Arqueiro Verde. Tem piada sacaneando basicamente todos os heróis. E a Liga da Justiça aparece no final. Ah, apariçãozinha no final. Tem piada com a Aquaman. Aquaman come peixe. Então, o Pacificador, ele unifica. Cria esse universo unificado da DC. Coisa que esse filme novo do Batman não faz muito, não. Porque eu não sei muito pra onde vai esse Batman, Robert Pattinson. Não sei muito pra onde que ele vai. Pacificador, oito episódios. James Gunn é uma boa direção. Uma fotografia interessante da história. Uma fotografia boa. John Cena. John Cena dá o gás, né? Ele dança, canta e sapateia na história toda. É legal. Ele demorou pra estourar, fazer sucesso. Eu achava que lá atrás, em 12 rounds, ele ia fazer sucesso. Mas o DeFoppe fez mais sucesso que ele. O Dave Bautista fez mais sucesso do que ele. Ou seja, os amigos oriundos do WWE. Ele agora, com o Pacificador, meu irmão, ele vai fazer sucesso. Assinado já pra segunda temporada. Ele vai levar esse personagem pro ano de um bom, bom tempo por aí. O Homem Vigilante é a utopia do cara maluco da década de 80. E ele é maluco. Aquele colega maluco, colega super-herói. Maluco do Pacificador. Pra galera que lembra de Cristine, o carro assassino. Lá, lá na década de 80. Keith Gordon fez o Army. Ele é a cara dele. De óculos aí. E todas as piadas, ele remetem muito a essa questão da década de 80. O personagem assassino maluco da década de 80. Ia matar todo mundo lá no hospital, mas se preocupa com a fita adesiva. Daniele Brooks, a De Baiô, filha de Amanda Waller, unificando a equipe ali. A história é boa. Os oito episódios segura bem essa questão das borboletas. Como é que eles vão matar a vaca que fornece a comida pra essas borboletas. Abbas Patrick é o pai do Pacificador. É o dragão branco. O personagem, vilão, também dragão branco. Faz os capacetes de mil. Tem mil. Exterminador do futuro. Cara de malvado. Redneck, né? A história do Pacificador passa nessa linha redneck. O pai maluco bota os irmãos pra brigar ali no início. Tem o uniforme. Gangue de extremistas brancos que seguem ele. Seguem ele até dentro da cadeia. Depois de morto, aparece o Fantasma no final. Eu acho que o James Gunn traz uma série interessante. Ousa com bastante piada de super-herói. Coisa até que a Marvel não fez, assim. Ele coloca até coisa mais interessante. Piadas até mais sujas de super-herói que a Marvel até não conseguiu fazer até hoje. Tá o 8.5. Eu ia levar, mano. É uma série até de nota 9. Já assinada pra segunda temporada. Seria legal a Zoicraft e o Mulher-Gato encontrando o Pacificador nas próximas temporadas. Querendo conversar comigo como pode ser a segunda temporada de Pacificador. Móveis Capacetes. Chegando pra ele aí. Nossa, uma aventura. Querendo saber como é que vai se resolver essas histórias das roboletas na próxima temporada. Você se inscreve aqui no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho